Aqueles American Bullies, né, mano? Né? Não parece um American Bulliesinho? Fabrício Moreira. É a última vez que eu vou falar isso pra você. Temos três semanas pra você se preparar. Eu aceito o desafio, mano. Eu... Fala, rapaziadinha da Growth TV. É o seguinte, como vocês viram no episódio anterior, com Fabrício e Alfredo, é... Entendi o planejamento deles. A gente, né, pôde discutir um pouco aí do que que tava acontecendo na vida deles nesse último ano. Por que que eles não competiram nesse último ano. Tivemos aí muitas revelações. Se vocês não viram esse episódio, corre lá pra vocês darem uma olhada. Só que é o seguinte. Eu entendi, compreendi, assimilei, aceitei, repudiei, castiguei e agora cheguei numa conclusão. Hoje, eu vou revelar pra vocês o desafio que eu e a Cúpula da Growth pensamos para esses dois atletas. E de rebarba, se eu conseguir convencê-los, vou mostrar o shape pra gente hoje aqui, pra gente ver se os meus desafios vão estar condizentes com o tempo que eles precisam pra subir num palco, né? Quem aí não quer ver Alf Polly nos palcos? Comenta. Quem aí não quer ver Fabrício Moreira nos palcos? Quem aí não quer ver um dos melhores 212 do mundo subindo mais uma vez, levando a bandeira do Brasil? Quem aí não quer ver Alfredinho pegando o Procard? que delícia, não dá um tesão no cu? Foi mal. Calma, bebê. Eu vou explicar aqui pra eles também, mas pode chegar perto que ele não vai morrer. Querem fazer parte do nosso time que a gente está chegando a 2 milhões de inscritos no canal? Se inscrevam no canal, ative o sininho, comenta, compartilha e se afasta. Senão ele vai te pegar. Perdão. Não dá um tesãozinho? Hã? Hein, Alfredo? Não dá um tesão? Tá com tesão aonde? Agora eu tô nas partes sul. Na parte sul do mapa. Conhece? Qual que é? Parabéns, Alfredo. Você é um cara incrível. Só tem que tomar cuidado onde você encosta pra não sujar mais o cotovelo. é o seguinte. Olha pra trás aqui, o que vocês veem aqui? Um mini palco. Um mini palco. Cabe você nesse palco? Talvez não. Sozinho? Quem sabe? Talvez não. Você, se você já não cabe, imagina você. Não é verdade? Se bem que eu acho que tu tá mais largo que ele. Quem tá mais largo aí? Comenta aí. Quem tá mais largo? Dos três. Dos três. Falar que ele no meio dessa largura aí. Quem tá mais largo, Baiano? Você aí vendo de fora. Pelo cheirinho da cuíca. Caralho, os caras tão gigantes aí. Largante, mano. Caralho, o Alfa é mais largo. Deixa eu ficar no meio. Pra vocês ficarem maiores ainda. no meio da manhã. É o seguinte. Eu tenho uma proposta pra vocês dois. Isso envolve carreira, vida pessoal, vida profissional e benefícios. E aí? Envolve muita coisa. Porra. Cuidado porra. Envolve tudo. Envolve muita coisa. Pode falar? Fala aí. Seguinte. Entre uma gravação e outra, você me prestou o seu telefone pra eu falar com o seu treinador. Matt Jensen. É isso. Matt Jensen é um cara que sabe das coisas. Certo? Certo. E eu perguntei pra ele. How are you? What's up, bro? Come to me. Talk for me. E perguntei pra ele. Não vou continuar porque eu não lembro como é que fala o inglês. Cala o áudio. Cala o áudio aí. Mas perguntei pra ele se você estava apto para competir até o meio do ano. E ele falou assim, Leo, até o meio do ano dá tempo pra ele competir três vezes. Ele tá mais do que pronto. ele falou pra mim. Certo. Então eu falei, hum. Então a sua ideia de competir subindo o palco em Chicago está autorizada pelo árbitro. Isso. É, em Chicago a gente vai estar pronto mais que pronto. Então é o seguinte, o meu desafio pra você é que não vai ser um desafio tão grande assim pra você porque seu treinador pelo que ele falou você já tá meio que pronto. Mas meu desafio é esse ano eu quero duas competições sua. Certo. No mínimo. Eu ia falar isso. Eu precisava de uma depois o Olímpia mas é três então. É, pode ser duas antes. eu ia falar isso. Eu quero uma S e uma Olímpia mas você pode ser três então? Pode. Então tá bom. Obrigado por aumentar meu desafio de graça. Quero três competições sua esse ano. Talvez quatro, quem sabe? Vamos ver. Você é um cara que tá sempre pronto. Vamos ver. Então oficialmente eu venho aqui declarar em nome da Growth e a bandeira do Bodybuilding Nacional que dia 22 de julho o senhor tem que estar pronto em Chicago para subir no Chicago Pro. É isso aí. O desafio aceita e pode ter certeza que vai lá pra buscar o título, né? Não só pra ser mais um. Isso aí. Eu tenho uma surpresa pra você com isso daí. Ah. Eu vou ligar pra ele de novo daqui a pouco. Certo. depois que tu mostrar o shape pra mim porque eu conversei com ele em off uma parada lá que dependendo do que você mostrar pra gente no nosso mini palquinho aqui como o Alph desdenhou do nosso palco aqui nosso mini palco aqui que talvez caiba em vocês depois que você mostrar teu shape pra mim como é que tá vou ligar pra ele novamente fazer um vídeo e mandar pra ele dependendo do que a gente conversar eu tenho outro desafio pra você. Morando. Mas a princípio é isso. Beleza? Beleza. dia 22 de julho Chicago Chicago Pro Fabrício Moreira levantando a bandeira do Bodybuilding. E do Brasil lá. Vamos que vamos. Vai ser legal. Vai ser porrada. Vai ser legal. Qualquer campeonato não Chicago. Vocês querem ver como é que tá o shape dele? 22 de julho tem quanto tempo pra lá? Oito semanas. Oito semanas. Oito semanas antes do campeonato vamos ver como é que tá o shape de Fabrício Moreira agora. Bora. Vamos que vamos. assim agora e depois mostrar agora. São aqueles American Bullies, né? Né? Não parece ser American Bulliesinho? Fabrício Moreira. Tá muito denso. Olha o posterior de coxa do cara. meu Deus do céu. Puta merda. Caralho. É muito denso, mano. Não precisa nem segurar a mãozinha, olha. Pelo demais, mano. Muito bonito. Que shape incrível, amigo. Pessoal tá chorando. Nossa. Magnífico. Magnífico. Se tem uma palavra pra descrever esse cara é isso. É magnífico. Denso. Volumoso. Corte. Tem corte em tudo quanto é lugar. No neck. Sem pescoço nenhum. O pescoço é afundado aqui assim. Parece aquela estartaruguinha do Hot Zone que tu dá uma porrada assim, a cabecinha dela entra. Caralho. Não é? Olha aí. Eu nada dessas pérolas. Parece tortuguita, mano. Tortuguita. Parece tortuguita, velho. Quando tu come tortuguita, tu começa... Quando tu come tortuguita, tu começa pela cabeça ou pelo rabo? Do ladinho aqui, ó. Tu pega na maciota? Tu pega no quengo? Ah, maneiro. Sempre querendo fazer pegadinha, né? Rapaziada, comentem aí o que vocês acham. Dá tempo? Oito semanas pra Fabrício Moreira subir no Chicago Pro dia 22 de julho? Comentem. Vocês vão decidir, tá? Eu acho que dá. Eu acho que o meu desafio depois que eu tenho mais um pra ele acho que dá tempo até pra ele fazer isso também. Mas primeiro eu vou ser... Pô, vou ligar lá pro cara lá pra saber a visão do coach, né? Que acompanha ele. Não posso também sair botando os pés pelas mãos aqui, né? Mas eu acho que dá tempo. Comentem aí. Fabrício Moreira, oito semanas. E aí, Baiano? Gosta? Curte? Essa ideia? Deu um tesão? Deu um tesãozinho. Coceirinha. Coceirinha. E aí, pra amarrar o cadastro? Quer ajuda aí pra amarrar o cadastro, chefe? Não amarrar não. E dá um milhão do lado disso, né? E agora chegou a vez de Alfredo. Alfredo, você eu vou ter que pegar um pouco mais pesado. Porque você eu tenho mais intimidade. Já vi você babar travesseiro. Já vi você mejar fora do vaso. Já vi você mordendo fronha. Aí é foda, hein? Aí é bico, mano. Eu acho que nem sabe o que é isso. Ele tá lá na Itália ainda. Brasil. Não, eu só sei, pô. Sabe o que é? É bom que ele nem contesta mais. Alfredo, eu tenho um desafio pra você. Entre uma gravação e outra também, fizemos as ligações pros médicos de Alfredo. Tá tudo ok. ele ainda tem uns problemas da trombose na perna. Mas tá tratando muito anticoagulante. O médico falou que vai acompanhar de perto a preparação dele pra um desafio que eu vou propor pra ele agora aqui. Alfredo, é a última vez que eu vou falar isso pra você. a não ser por um pedido médico você não tem como mais voltar atrás disso. Beleza? Você é o único cara que eu conheço pessoalmente que tem um shape de profissional e ainda não é. então é um desafio? É. Eu acho que vai ser mole pra você. Você que tá nessa nova fase depois de tudo que aconteceu com você aqueles dias que você tava em casa achando que qualquer hora não ia mais acordar você se aproximou muito de Deus que eu percebi. Voltou à igreja voltou a procurar mais Deus voltou a Cristo e te deu uma revigorada na tua alma que eu sei eu tô sentindo eu senti que você voltou a respirar um ar mais profundo aí, certo? Um ar diferente. Um ar diferente. Maravilha. Eu fico muito feliz por isso. Mas o povo clama. Mas o povo espera. Tá esperando. Você não tá esperando? Até um tempo que eu tô esperando. Não é? A gente não quer ver essa máquina funcionando? Vai voltar com certeza agora. Alf. Meu desafio pra você é um pouco mais difícil. Vou pegar mais pesada que o Fabrício. Ele fica puto. Ele fica esperando puto. Esperando. Só tô a falar assim. Brabo. Alfredo. Qual o lugar mais bonito do mundo? Fecha o olho. Você se imagina onde? Fecha o olhinho. Lugar mais lindo do mundo. Onde é? Onde é? Pensa? Do lado de Deus. Do lado de Deus? Tá bom. Mas aqui em terra ainda. No mundo ainda. Um lugar mesmo assim. Físico. Que tu olha assim para esse lugar aqui. Eu queria descansar aqui. Em cima do palco. Em cima do palco? Gostei de ouvir isso, hein? Então, é o seguinte, Alfredo. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. A cidade onde você mora? A cidade onde eu moro. O que tem? Você está convocado a participar do Muscle Contest, Rio de Janeiro, agora. Dia 27 de junho. Temos três semanas para você se preparar. Mais ou menos três semanas, porque tu já vem de fazer uma dieta há muito tempo. Mas eu sei que não estava no seu cronograma se preparar em tão pouco tempo agora, um campeonato tão próximo. Mas você tem três semanas para se preparar, porque eu quero ver você lá no Rio de Janeiro competindo. E o Brasil clama por isso. Não só o Brasil, o mundo. Você tem amigo lá na Itália que me mandou mensagem também falando, bota o off para competir, pelo amor de Deus. Três semanas, dá tempo? Quer que eu ligue para o teu treinador de novo? Porque eu já liguei em off. Falei com ele. Ele falou, dá. Empurra no off que ele vai. É assim que eu fazia com ele na Itália. Três semanas, hein? Três semanas. O que eu posso falar? Você pode falar. Léo, eu aceito o seu desafio porque eu sou pico ou pode falar. Léo, eu vou pipocar porque eu sou um arregão. Não. Primeiro, eu nunca sou arregão, nunca fui arregão. Tá bom. A outra falou o que você é. Você falou que você pode ter essas duas opções para falar aqui para a câmera. Segunda, eu não sou prepotente como... Enfim, não sou prepotente. Então, eu não falo o que eu sou, eu faço. Tá, entendi. Beleza. Tá bom. Pega o que eu falei e fala do teu jeito, então. Hoje eu tive uma conversa também com o meu preparador. Estou tendo uma conversa muito frequente com ele, depois do que está acontecendo comigo. Acredito que ele vai ficar feliz e vamos ajustar e vamos ver no que vai dar. Eu nasci para isso. Nasceu para isso? Eu faço isso há 21 anos. Então, eu só preciso... É engraçado falar isso. Mas eu só preciso da minha saúde de volta. Mas eu vou conquistar ela de novo. E eu vou com certeza poder mostrar aí para a rapaziada o porquê eu escolhi isso para a minha vida. Desafio aceito? Exato. Desafio aceito, soldado! Aceito. Que delícia! Era isso que eu queria ouvir. Não, mas... Calma aí, hein? O Léo está desafiando eu. Desafiando o Alf. Show! Mas se o Alf for campeão, se eu for campeão, o que você vai fazer? Tem um desafio para você também. Eu levo um presente para vocês. E aí? Um presente? É, eu levo um presente. Quer um presente? Eu dou um presente para vocês. Tem que ser um desafio, né? Um desafio? Então pensa aí no teu desafio e depois tu me fala. Vamos pensar no final do treino e a gente fala. Vai pensando. Vamos ver se vocês vão ganhar primeiro, né? O Fabrício é bom de... De quê? De ideia. É, então se prepara. É, e você nem conhece muito? Bora, budó. Isso aí. Pois. Cai mais três. Cai mais três. E você? Tchau. 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 Obrigado.